Entre com o pé direito no mercado de trabalho. Vestibular Faculdade Pio 12, seu próximo passo. Cursos de Direito, Biomedicina, Administração, Ciências Contábeis e Comércio Exterior. A melhor formação e o melhor caminho para o seu sucesso profissional, você encontra na Pio 12. Venha e garanta o seu lugar. Inscrições pelo site pio12-es.com.br. Prova dia 16 de junho. Faculdade Pio 12, seu próximo passo. Legenda Adriana Zanotto